Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, caro concurseiro. Estamos inaugurando a nossa décima quarta aula do curso de questões de direito previdenciário para você que fará o concurso do INSS. Esse é o primeiro bloco onde resolveremos as questões 326 a 330. Se você ainda não adquiriu o nosso curso completo de questões, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso. Confira, veja que serão 15 aulas, nós já estamos na décima quarta, quase fechando o curso de 380 questões. Questão 326. A ocorrência de acidente de trabalho e a concessão de benefício acidentário desencadeia consequências importantes. A esse respeito, julgue o item. O empregador, vejam, não se desonera do depósito da importância a título de fundo de garantia por tempo de serviço ao longo da licença acidentária. Não se desonera, não se desobriga de depositar a importância a título do FGTS ao longo da licença. O que vocês acham? Realmente, ao empregador, nós temos que observar que ele deverá cumprir com o depósito da importância a título do FGTS ao longo da licença acidentária. Então, a questão 326 está perfeitamente correta. A lei de referência a lei do FGTS, viu? É a lei 8036 do ano de 1990, artigo número 15 e o parágrafo é o quinto. Então, está correta. 327. Assinale também a alternativa correta. A. O fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, ao empregado afasta o direito ao benefício da aposentadoria especial, pois basta para a neutralização dos agentes agressivos. É claro que não. Não é porque está usando o equipamento de proteção individual que isso vai bastar, que isso afasta o direito ao benefício da aposentadoria. Falsa letra A. B. A caracterização do tempo de serviço especial obedece a legislação vigente à época em que foram implementados os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Pelo contrário, o que deverá ser obedecido é a legislação vigente à época em que foi prestado o serviço. Letra C. Para efeito de aposentadoria especial de professores não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Isso gerou uma série de discussões, mas o recurso extraordinário 1.039.644 previu o contrário, que realmente o tempo de serviço prestado fora da sala de aula deverá ser computado, sim, a título de aposentadoria especial dos professores. Letra D. A prescrição do direito de rever ato de aposentadoria para fins de inclusão de tempo de serviço insalubre, perigoso ou penoso, atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. O entendimento é que não. A letra D está incorreta. Letra E. É possível, em virtude da desconfiguração da original condição de trabalho da ex-empregadora, a realização de um laudo pericial em empresa do mesmo ramo de atividade com exame de local com características similares ao daquele elaborado pelo obreiro, a fim de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos para reconhecimento do direito à contagem de tempo especial de serviço. Então, é possível que seja realizado laudo pericial em empresa do mesmo ramo de atividade com exame de local com características similares ao daquele elaborado pelo obreiro? Sim, é possível. E aqui nós temos o entendimento de um recurso especial, 1.610.066. Questão 327, gabarito, letra E. 328. Um segurado da Previdência Social, filiado em 1º de março do ano de 2000, sofreu um acidente de trabalho em 1º de abril de 2010. Em 1º de maio de 2010, lhe foi concedido pelo INSS auxílio doença, contabilizado desde a data do seu acidente até 1º de abril de 2011. Em 1º de agosto de 2018, o INSS revisou o ato administrativo de concessão desse benefício. Considerando essa situação, julgue, considere que o INSS, após a revisão do ato administrativo, tenha decidido pela sua anulação, sob o fundamento de que o segurado não haveria cumprido carência. Nessa situação, o fundamento utilizado pelo INSS não é procedente, pois o auxílio doença independe de carência. Nesse caso, nós estamos diante de um auxílio doença acidentário, devido a um acidente de trabalho. Nessa situação, não dependerá de carência. Então, por conta dessa situação de ser um auxílio doença, devido um acidente de trabalho, independe de carência. Então, a questão 328 está correta, porque a conduta do INSS não foi procedente. Artigo 26, inciso número 2, lei 8.213. 3.29. Quanto ao salário maternidade pago a segurada que adotar ou obtiver a guarda judicial com fins de adoção, marque a correta. A. É pago pela empresa e os valores deverão ser deduzidos quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário. Não. Nesse caso, o salário maternidade, ele será pago pela própria previdência social. Então, não será pela empresa. Aqui nós temos o artigo 71a, parágrafo 1º da lei 8.213. B. Independe de carência para a segurada empregada doméstica. Muito bem, para a segurada empregada doméstica, para a trabalhadora avulsa, para a segurada empregada. Artigo 26. Letra C. Depende de carência de, no mínimo, 10 contribuições para todos os tipos de seguradas. Não. Nesse caso, o independe de carência, é o que nós confirmamos aqui na leitura da letra B. Letra D. Não é devido caso a mãe biológica já tenha recebido benefício quando do nascimento da criança. Pelo contrário, é devido independente se já tenha recebido o benefício. E, no caso de adoção de duas crianças, serão devidos dois salários maternidade, um para cada criança adotada, com a finalidade de promover o incentivo à adoção. Não. Nós temos que observar aqui o artigo 93a, parágrafo 4º, que prevê que, nessa situação de adoção de duas crianças, serão devidos apenas um salário maternidade, independente da quantidade de crianças. Gabarito, então, letra B. 330. Maria, casada, sofreu um acidente de trabalho em 1º de fevereiro de 2018 e ficou afastada da empresa em que trabalha por três meses, recebendo auxílio-doença, até a data imediatamente anterior ao seu retorno, que ocorreu em 2 de maio de 2018. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 44 anos. Nessa situação hipotética, após o retorno ao trabalho, Maria poderá pleitear auxílio-acidente somente se persistirem sequelas que impliquem a redução de sua capacidade laboral. Veja que ela ela estava com auxílio-doença, voltou ao trabalho e quer pleitear auxílio-acidente. E quer pleitear auxílio-acidente. Nesse caso, ela poderá pleitear? Poderá somente se realmente persistirem sequelas que impliquem a redução de sua capacidade laboral, que é o que prevê a questão e os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213. Então, está corretíssima a questão 330. Assim, a gente fecha o primeiro bloquinho. Se você gostou do vídeo, curta, clique no sininho para você receber os outros vídeos gratuitos nossos. E, gostou, adquira o curso completo. Tenho certeza que ele fará muita diferença na sua aprovação. Está disponível no site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos e até o bloco de número 2. Tchau, tchau!